Olá, depois de quatro anos o governo da Argentina venceu uma batalha judicial que travava com o maior grupo de comunicação do país, o Clarim. Na última semana a Corte Suprema declarou constitucional a lei de meios que regulamenta e democratiza os veículos de comunicação na Argentina. Com a sentença, o conglomerado de jornais, revistas, provedor de internet e emissoras de rádio e TV aberta e também por assinatura terá que ser desmembrado. Desde 2009, quando a lei foi promulgada, o grupo Clarim brigava na justiça para não cumprir a medida. Em contraponto a isso, foram instaladas neste período na Argentina mais de 150 rádios em escolas, 45 emissoras de televisão e mais de 50 rádios universitárias. Além do caso argentino, o Reino Unido também aprovou um novo sistema regulador de mídia, após inúmeros escândalos envolvendo os veículos de imprensa britânicos. Esses episódios reacendem o debate pela regulação democrática da comunicação social, em especial no Brasil. Aqui, a legislação ainda em vigor é anterior ao período da ditadura militar e não impede a concentração dos meios, nem acompanha as atuais transformações tecnológicas. No Canadá e nos Estados Unidos, também há leis que regulam o setor. A democratização da comunicação já é tema de debate há muitos anos no Brasil. Mesmo assim, não conseguiu ainda alcançar repercussão na sociedade graças ao boicote dos grandes meios de comunicação. Daniel Herz, jornalista militante desse tema, falecido em 2006, já apontava a necessidade da discussão em suas manifestações, como essa concedida à TVE, no ano de 2001. Nós temos que pensar em meios para que a sociedade possa cobrar de todo e qualquer tipo, seja privado, seja estatal, sejam até mesmo as rádios comunitárias, que elas atendam às demandas da sociedade. E o nosso grande desafio é criar condições, criar meios para que a sociedade incida sobre esses empreendimentos, sejam privados, sejam estatais, fazendo com que esses meios correspondam às necessidades e às expectativas da população. A partir da importância desse debate, usando a experiência internacional de regulação da mídia, como nós podemos democratizar a comunicação no Brasil? Para responder a este questionamento, nós estamos recebendo no Mobiliza de hoje, Celso Schroeder, que é presidente da Federação Nacional dos Jornalistas e da Federação de Jornalistas da América Latina e Caribe. Também, Pedrinho Guareschi, que é professor do Programa de Pós-Graduação de Psicologia Social e Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E Júlio Ribeiro, que é diretor da revista Press e presidente do Clube de Editores e Jornalistas de Opinião do Rio Grande do Sul. Lembrando que você pode acompanhar o Mobiliza também ao vivo pelo site da emissora, no endereço www.tve.com.br, através do link TVE ao vivo. Tudo bem? Bem-vindos ao Programa Mobiliza. Vou começar com o senhor Schroeder. Que impactos a sentença da Corte Suprema de Justiça da Argentina provocou com o fim do monopólio dos grandes grupos de comunicação e aprovação dessa lei de meios? Bem, na Argentina consolida um processo que já está, como foi dito na reportagem, há algum tempo. Ou seja, consolida porque o próprio Clarim recebe com uma certa resignação a decisão. Aliás, é gritante a diferença entre as matérias que o Clarim faz noticiando, inclusive, muito acertadamente, muito convenientemente, a notícia e as matérias que a imprensa brasileira fez a respeito. Então, eu acho que na Argentina isso consolida. O Clarim hoje apresenta já um projeto de organização da sua planta de negócio, que é uma planta enorme, que supera em dezenas de vezes os limites que a nova lei impõe. E, portanto, me parece que reorienta a comunicação na Argentina. Acho que o resultado disso, não a curto prazo, ao longo prazo, vai ser maior possibilidade de concorrência, maior diversidade econômica, maior diversidade de opinião e, portanto, possibilidade de representação da complexidade e da riqueza da vida argentina. Do ponto de vista internacional, é uma grande vitória para aqueles que, como nós, como eu e tantos outros, Pedrinho e tantos outros, acredito que também no Brasil é urgente que se faça algo semelhante. Eu tenho críticas à lei e pontualmente, mas, assim, a este projeto, a um modelo de reorganização do sistema, me parece que demonstra que isto é possível de ser feito, tanto na Argentina, apelidada por alguns meios de populista, autoritária, sei lá o que for, mas do Reino Unido, ou seja, no democrático, a Inglaterra, que também sinaliza que não é possível que este serviço seja conduzido de uma maneira privada a ser vindo aos interesses de jornalistas, que não é o caso, ou, pior ainda, de empresas de comunicação. Agora, professor Pedrinho, podemos dizer que essa lei está democratizando os veículos de comunicação na Argentina? Não, em parte. Em parte, sim, pelos próprios números estatísticos. Porque, de fato, o Clarim detinha ao redor de 60% de toda a comunicação da Argentina em vários meios. Agora, não. Ele vai ficar com a parte decidida, porque lá são três grupos que vão ter, é o privado com fins comerciais, privado sem fins comerciais, um terço, e estatal. Então, esse privado com fins comerciais, o Clarim vai ter uma parte dele. Mas só isso já diminui, porque o Clarim tinha mais de 300 veículos. Isso vai ser reduzido a um pouco mais de 30. Mas o que eu vejo, e isso democratiza mesmo, porque o que é democratização? É fazer com que cada um possa dizer a sua palavra. E, até agora, por incrível que pareça, eram alguns que diziam a palavra. E aqueles que dizem a palavra, então, dizem que, se a gente luta para que todos possam dizer a palavra, a gente está lesando a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. Esse é o jogo perverso que a mídia faz, a grande mídia. Que eles, de fato, não debatem o essencial da coisa, que é expressão para todos. Mas eles, quando alguém é contra um meio de comunicação, que eles identificam como se fosse o centro, toda a liberdade de expressão, então eles chamam a isso de censura. É um passo. É um passo e nós vamos caminhando. Mas é um passo muito bem dado e, para nós, vai servir de muito exemplo. Vamos dizer até que ponto a gente vai conseguir também estabelecer o debate aqui. Agora, Júlio, que caminhos nós devemos seguir para que isso ocorra num país de grandes dimensões de diversidades culturais e regionais, como é o caso do Brasil? Antes, um parêntese. Eu acho que eu vou odestuar um pouco dos meus interlocutores aqui. O que dá para Joe não dá para Juan, às vezes. Nem tudo que é possível implantar na Inglaterra, nos Estados Unidos, há contexto histórico e momento político para se instalar na América Latina ou no Brasil. A lei, olhando os 80 e poucos capítulos da lei, não tem como ser contra. A lei é interessante. Só que ela vem num contexto de assédio do governo de Cristina Cristina aos meios de comunicação. Houve invasão do Exército à TV a cabo do Clarim. Houve outra lei que toma para o governo o controle da produção e venda de papel jornal na Argentina. Houve, em fevereiro deste ano, o ministro do Comércio da Argentina, Guilhermo Moreno, se reuniu com os grandes empresários do varejo de eletroméxico, varejo de supermercado naquele país, e pediu, olha, vamos parar de aumentar os preços e parem de anunciar na mídia impressa. E o efeito direto disso foi que houve uma queda de 81% no número de anúncios de supermercados e lojas de eletroméxico nos jornais, especialmente nos grandes jornais, que é o La Nation e o El País, o Clarim. Então, há um assédio e eu acho que isso é perigoso. A lei em si é boa. Eu lembro da campanha de 1989, quando o Leonel Brizola foi candidato a presidente e ele dizia assim, no primeiro minuto, na primeira hora, no primeiro dia, vamos questionar, ele dizia, o monopólio da Rede Globo. Eu acho que isso é questionável, dá para questionar, é possível questionar. Num país com as dimensões continentais como o Brasil, a televisão, ela tem cumprido também um papel integrador. Também um papel integrador. Mas tem muita coisa que pode ser questionada. Por exemplo, eu questiono as televisões comerciais locais em espaço para igrejas. Tem igrejas que, tem cadeias de televisão que 15, 20% do seu faturamento vem da locação de espaço para pastores e televangelistas. Eu acho isso um absurdo. Seja para pastores, seja para qualquer religião que for, ela está, na verdade, uma licença pública que ela tem de exploração daquele canal, ela repassa para ter seus, e aí privilegiando um credo religioso. Então, tem muita coisa que pode ser aproveitada. Eu acho que a lei é boa, a lei de meios médios, de audiovisuais, que não é a lei de rádio difusão, ela não se circunscreve à rádio difusão. Embora incida quase que exclusivamente sobre a rádio difusão. Esse é um dos problemas dela. Não, mas ela avança, no comentário da própria lei, ela diz que também as tecnologias, independente de tecnologia... É, mas faz referência, faz uma referência muito, muito vaga. E esse é um problema dela, porque ela não regula o mercado, o novo mercado, a nova convergência, que é um grande problema, porque entram as teles, que são as grandes, potentes empresas, players agora, e ela não incide sobre isso. É uma referência um pouco retórica na lei. Mas, enfim, eu acho que eu concordo contigo. Mas, se me permite, eu queria discordar também de ti o seguinte, em nome da verdade, olha aqui, a polícia que invade o Clarim, na verdade, é a polícia fiscal, que é uma polícia que existe na Argentina, não é invenção da Cristina, não é invenção da agora, e eu estou longe de ser peronista para fazer a defesa da Cristina, nem precisa disso. Mas é uma polícia que foi necessária, porque ela pediu os papéis, a contabilidade do Clarim, para aprovar o monopólio. E como o Clarim não entregou, a polícia foi lá buscar esse setor. Que tem um problema, é verdade, eles estão fardados e tal, e num país que a ditadura foi muito dura, me parece complicado. Por outro lado, também a questão do papel jornal. A Argentina tinha um monopólio de importação estatal do petróleo implementado por um modelo peronista lá na época do Perón. Esse modelo, que era público, portanto, estatal, no período da ditadura foi dado ao Clarim. E um setor, um jornal comercial tem um monopólio do produto principal que vai vender para todos os jornais. É mais ou menos imaginar que o vidro, por exemplo, porque o vidro agora é pet, o plástico das garrafas de refrigerante, vamos imaginar, da Coca-Cola, ficasse na mão da Pepsi ou o inverso. Ou seja, isso é inimaginável. Mas a produção da prensa é insuficiente para atender o próprio Clarim. O próprio Clarim é portador de papel. Mas passa por esse organismo que agora passa a ser estatal de novo e garante por preço justo para que todos. Tanto é verdade que quem reagiu foi o Clarim, os outros jornais não, porque obviamente eles estavam com os preços batidos. Então, o que teve lá é uma reorganização do ponto de vista capitalista, reorganização do modelo de sistema, onde o monopólio está impedido em todas as constituições, inclusive no Brasil. E inclusive no Brasil, por isso que essa decisão de reorganizar o sistema não é uma atividade socialista, comunista ou com qualquer outra vertente. Não, isso já existe, já está estabelecido, e o Pedrinho sabe disso, já está estabelecido em países como, por exemplo, os Estados Unidos. Esse sistema que impede esses cartéis e as grandes estão lá. Tanto é verdade que os Estados Unidos conseguiram produzir uma potente indústria cinematográfica e televisiva, sem entrar no mérito da qualidade dos seus produtos. Por quê? Porque garantiram a concorrência. Ou seja, a insuficiência de concorrência mata. Mas não está impedido, nunca esteve impedido na Argentina, que houvesse outra fábrica de papel de jornal. Nunca houve esse impedimento. Mas estava na mão... Não, não. Havia uma empresa chamada Prensa, que estava na... Garantida por lei, sim, que era a importadora, que era a grande importadora, e é a grande importadora de... Mas nada impede que possa existir outras empresas? Porque senão, qual era o problema? Nada impede. Qual era o problema? Então, qual é o problema do Clarim, se não é? Mas o Clarim importava mais da metade do papel que precisava. Então, qual é o problema? O problema do Página 12 importar o seu papel? Não há. Mas o que é o seguinte, há um ambiente de assédio. Isso não tem como dizer assim, ah, minimizo que os militares entrarem e ficaram durante três horas com câmeras da TV estatal dentro do ATV a cabo do Grupo Carim. Não tem como minimizar que o ministro pediu para que não anunciassem... Desculpe, Júlio, desculpe. Assédio é uma interpretação absolutamente fora das nossas capacidades aqui. Não, eu acho que o problema, que o furo é mais embaixo. A lição que nós podemos ver daí foi que um país vizinho nosso, depois de longos debates em que envolveu toda a população, saiu, inclusive, um livro inteiro escrito por jornalistas sobre essa discussão toda.